Podia ter rejeitado, mas não rejeitou Então foi levado ao lugar de muita dor Crucificaram, pregaram, as suas mãos chicotearam Seu sangue caía no chão, mas ele não reclamou E ele não reclamou, ele só perguntou Em alta voz gritou Lama Bactane, Deus meu, Deus meu Por que desamparaste o teu filho? Eis que o véu se rasgou, a terra tremeu Algo acontecia entre a terra e o céu O véu se rasgou e o povo assim falou Verdadeiramente este era o filho de Deus Verdadeiramente este é 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 o filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Oh, 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 oh Verdadeiramente este é o Filho de Deus Oh, 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 oh Verdadeiramente este é o Filho de Deus Oh, 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 oh Verdadeiramente este é o Filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Oh, 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 oh Verdadeiramente este é o Filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Eli, Eli, Lama Bhaktani Verdadeiramente este é o Filho de Deus Oh, 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 oh Verdadeiramente este é o Filho de Deus Oh, 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 oh Verdadeiramente este é o Filho de Deus